A garrafa que nos ofereceram de reutilizável, quase toda a gente tem usado e usa as fontes que são espalhadas para reencher a garrafa, em vez de ir comprar as lojas com roupas de plástico. E as torneiras abrem e fecham-se sempre, nunca vi uma torneira aberta. É basicamente isso. Sobre o lixo. O lixo, ainda há um bocado passamos também por pessoas a recolher, voluntários a recolherem, não necessariamente voluntários mesmo das jornadas, algum peregrino que queira mesmo ajudar e acho que há essa consciência sempre. A gente tem reparado que está, todos os restaurantes, todas as praças estão bem organizadas, a questão de lixo e de separação adequada dos resíduos e também incentivando o uso de transporte público, a caminhada que a gente faz bastante na jornada. Então, acho que está tendo mais ações do que nas últimas jornadas e está evoluindo. Nós estamos aqui em nome da Valor Sul e estamos não só a fazer uma campanha de sensibilização, mas também vamos recolhendo resíduos. Mas acho que a parte mais importante é mesmo essa parte da sensibilização, ou seja, nós vamos mostrando o magnético que tem a... ou seja, como se deve separar os resíduos e nós falamos que em Portugal se deve ser assim separado e para as pessoas também manterem aqui o espaço limpo e também para perceberem um bocadinho como é que se faz aqui em Portugal. E o feedback que nós temos tido, além das pessoas terem sido bastante receptivas, é que há muitos países onde isto ainda não acontece. E nós estamos a achar engraçado como é que isto é uma questão que ainda não está na cabeça das pessoas, ou seja, há muitos países que ainda não o fazem. O que para nós parece uma coisa muito comum. Não é. Então acho que o nosso trabalho nesse sentido está a ser muito importante. Acho que é importante nós fazermos, por exemplo, ter um saco específico na mala para guardar sempre o lixo que nós fazemos na comida e para depois poder colocar nos ecopontos. Se cada um de nós for deitar um papel para o chão, por exemplo, nas jornadas estão escritos um milhão de pessoas, então teriam um milhão de papéis no chão e o nosso ambiente já está tão sobrecarregado que seria ser muito difícil. Temos jovens do mundo inteiro, então é uma forma de, praticamente o mundo inteiro, acho que 99% dos países estão aqui, de levar essa mensagem de sustentabilidade, que é o que o Papa está pregando nessa jornada. Então é uma forma de, todo mundo, um pouquinho que seja, em cada país, ser representante da sustentabilidade da mensagem do Papa. Legenda Adriana Zanotto